E aí rapaziada, todo mundo aqui ó, meu parceiro yoga, como tá yoga? Let's get it, tudo bem rapaziada? Vocês estão, vocês estão bem? E aí? Chegamos aí na aldeia, estamos aí ali Salve aí, dá um salve rapaziada Tamo junto, e mano, hoje foi um dia lucro pra mim Porque tipo, mano, eu tava querendo vir de qualquer jeito, tá ligado? Hoje tem dia lucro, hoje tem dia lucro na aldeia, mano E é o seguinte, tava querendo vir em Mocota, tá ligado? Pra quem acompanha o canal aí, obrigado de verdade, mano Quase 6 mil inscritos aí já E em breve vamos bater aí já, um mil inscritos e tudo mais E hoje vamos trazer aqui, mano, pra tela na aldeia Só os brabos, né? Hoje só os brabos, não tem o que fazer Só tem as lendas aí hoje Só tem as lendas do rap, e é isso, mano Vou gravando aqui tudo certinho com vocês Yoga tá aqui também Não vai rimar hoje, mas vai estar aí prestigiando com nós Tamo aí vendo o Jailton hoje E vai ser o completo do Yoga no canal também Fica atento aí, tá ligado? E é isso aí, tamo junto, hein? Ó, o moleque vai tirar a foto com o cara famoso Olha como o cara famoso Não esquece Olha, dá um salve aí no vlog Salve! Dá um salve aí no vlog, ó Uxi, é isso, ó Ó, o cara brilha, o cara brilha É, noito Pegou esse conteúdo? Peguei, tio, sei lá Tem que estar no compilado Mano, eu nem falo, tio, ó Aqui segredinho O que o Tommy fez com você hoje? Pode depoimento hoje O bichinho sofreu, tá ligado? Pra quem acompanha nos stories Mas, mano O Tommy foi um preconceito O Tommy foi um preconceito Que idiota O moleque sofreu hoje Olha, mano O moleque veio na Bahia Pra São Paulo pra sofrer, mano Não pode, tá ligado? Mano, vocês aí Acompanham o rap achando que é união Não é, mano Não é união, tá ligado? Só porque eu sou bonito Joga o bola Sou gostoso E danço E se incomoda Ah, não tem como, parceiro Tá ligado? Ofendendo o moleque Por que você se espanta? Porque nós é bonita e canta? Você é louco, mano O cara é, tipo Vem aqui na minha humildade E sofre ainda na mão do Tommy, velho É foda Esse cara é chão Só porque vai strap? Só porque vai strap? Trap? O trap? Ah, não, parceiro Sem chance, hein, mano E, mano Hoje o conteúdo vai ser diferente, tá ligado? Rapaziada Por conta do quê, né? Rapaziada Que é uma treta Explica a sua ideia Que você teve aí Uma ideia brilhante, tá ligado? O parceiro yoga aí, mano A gente pensou A gente vai fazer Uma briga, tá ligado? É Falar pra uma pessoa Que uma tá falando dela E falar pra outra Que uma tá falando dela também Aí imagina Essas duas pessoas Vai pro palco, rima Isso E briga no palco E fala, mano Vem te cobrar, entendeu? É isso Mano, bagulho, entendeu? Mano Raipa Raipa esse vídeo aqui Pelo amor de Deus Hoje é conteúdo Conteúdo Isso merece seu like, né? Merece seu likezinho, né, mano? Seis mil Seis mil Vão pra cima, rapaziada Tá ligado? Poxa Que lindo Que lindo Salve, rapaziada Olha quem daqui, mano Você é louco É, esquece É um pessoal lindo Apareceu, tá de mão Finalmente Ah, foda você no trabalho, tio Saiu? Saiu Ah, e pra colar no bagulho, entendeu? Montando aqui no vídeo pra vocês Sai do trampo Que sou desempregado Lascado Fica o jeito que eu quero Que você falou isso aqui, ó Mas tá onde? Tá na aldeia Você é louco, tio Você não sabe aí Você é bonitão Salve, rapaziada Divulga seu negócio lá Com o seu trampo Vamos lá Doutor Tuzak Que certo Segue lá, rapaziada É o dentista dos MC Tudo aí Dentista dos MC, ó Tá vendo aí, ó Se quiser fazer um grillz aí Com o Japuí Cola lá É nóis Ative o dente, ó É nóis, coloca o dente aí, parceiro É isso Rapaziada Toma aqui Com o artista do ano Vai lançar a música do ano Fala pra nós aí Qual o seu sentimento De compor aquela música Eu sou bom te falar aqui Fala esses bagulhos Mano, fala a sua música Não, rapaziada Não sobe direto Só que reto Dia 5 de setembro Quando você vai postar? Não sei Depois da manhã Se for depois do dia 5 de setembro Já saiu Então ele vai colocar Descrição É isso Acessa lá Que o bagulho, ó Acessa aí Acessa aí Acessa aí Acessa aí É isso, mano Vai Ai Aê Ah, isso não vai dar conteúdo É Abraço não dá conteúdo Abraço não dá conteúdo E o vivo aparece, né, mano? E o vivo aparece E nós falamos de escravo De alguma outra Amizade é tudo É pra dizer Que eu parto É um escravo do sistema Mano, tio Batalha de resistência É É isso, parceiro Na moral A saudade que eu tenho É da tropa do mochila Mas fazer o que, né, mano? Cada um, cada um, né, mano? Aê Esse é conteúdo Esse é o rap Esse é o rap, tá ligado, mano? Quer mais rap que isso aqui, tio? Nós trouxemos o rap, mano É dança de vida, tá ligado? Ele é resiliência, tá ligado? É resiliência aí, ó, mano É isso aí, cara É racional Acho que acabou o conteúdo já Estilo cachorro Acho que extraímos Estilo cachorro Extraímos tudo Extraímos tudo já, mano Acho que já foi Oxi Vai virar a capa Vai virar a capa Ah, caramba Aqui eu te mato E desse jeito aqui Hoje você causa infarto Tá ligado? Porque aqui é rima em brasa Hoje eu tô tocando fumaça Dentro da sua casa Você tá tocando fumaça na minha casa Não, 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 rapaz Eu só não vou falar de fumaça na sua casa Porque ela pegou fogo há dois anos atrás Eu sei que você mora na rua, irmão Que você é um vacilão Que na sua casa não tem cama e não tem chão Você dorme na gotera É cheia de filtração Agora aqui você não percebeu Eu tolei na sua casa e você desapareceu Sabe por que agora a casa cai? Você desapareceu Você foi a mesma função do que meu pai Caramba Isso é O cara falou que não pega mulher que tem estrias É verdade isso? Mentira Estrias pra mim são as linhas do corpo Eu amo ler, tá ligado? É, elas mulheres com estrias Agora você fala isso Quando tem câmera você fala as coisas Não, ó Muito errado, muito errado, né? Não é verdade que ele falou que não gosta de mulher com estrias? Não é verdade? É verdade, gente É isso, ó Homens são assim mesmo Ei, atrás de mim, parceiro Não faz a pano, é mentira, mano Aí o cara Como? Me entendo que é foto Ficou famoso agora, né? Tá foda É isso, mano O que o Hoppe tá vivendo Acabou o batalhão D Acabou, acabou Mas tamo aí, ó Tamo aí, hein? Tamo aí, mano Evento top É não? Achou que o resultado foi justo? O cara foi embora É triste Mas enfim, rapaziada Tamo junto, hein? Deixa o seu like Comente, compartilhe Siga nas redes sociais Kira UFC, mano Rumo aos 6 mil inscritos E é isso, mano Vídeo é um aleatório pra vocês Muito aleatório Muito aleatório Mas tá ligado, né? Da melhor forma Então acompanhe Deixa o seu like E em breve vai ter novos lançamentos de vlog aqui pra vocês E é isso Vamos pra cima Até o próximo vídeo E falou É nóis Tchau Tchau